Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo, nós vamos entrevistar o Jean Carlos, inscrito e membro do canal. Jean, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Jean Carlos, sou aqui de São Bernardo do Campo, tenho 19 anos e hoje iremos falar um pouco sobre as conquistas com os cartões de crédito. Show de bola, hein Jean? Que maravilha. Jean, inscrito e membro do canal aqui. Jean, não perdi uma live, sempre está me ajudando nas lives também, quando o YouTube sobe correndo as perguntas, o Jean me manda e-mail me ajudando, tudo bem? O Jean, conheci ele há algum tempo, já tomamos um café junto também, agora viemos aqui gravar com o Jean, e ele tem vários cartões, várias contas, e é um menino, você vai ver que no bate-papo que nós vamos ter aqui, você percebe como o Jean é um menino centrado, né? Inteligentíssimo e sabe cuidar da vida financeira. Então vamos começar, né Jean? Vamos. Vamos começar, então eu quero saber assim, o seu primeiro banco, qual foi? Bom, de iniciativa foi abrir minha primeira conta, justamente quando virei jovem aprendiz. Eu sou o filho do meio, né? Fui o primeiro a sair de casa e começar a trabalhar, sempre, nunca precisei efetivamente, meu pai sempre deu uma vida confortável, e aí consegui um emprego numa rede de varejo, num de supermercados, no qual tinha a parceria com o Bradesco. Tá. No que eu abri, como era menor de idade, logo de cara fui aprovado, né? Levei a documentação, fui aprovado no cartão de débito do Clique Conta, que é isso aqui. Ah, inclusive fiz agora um vídeo falando do Clique Conta, olha que legal. Isso, exatamente. Esse aqui foi meu primeiro cartão. Pra menor de idade? Menor de idade. Sem tarifa nenhuma? Sem tarifa nenhuma. Olha que maravilha. Isso foi em 2016. A regra mudou, se eu não me engano, porque logo depois de três meses, comecei a cair no salário, né? Comecei a utilizar a conta, foi aprovado o valor do crédito. E aí comecei a utilizar. O que acabou acontecendo foi, depois de um tempo, cancelei justamente porque fui assaltado, e aí cancelei o cartão, não tive mais. Isso é o Clique Conta. Isso é o Clique Conta. Ele era de crédito. Agora não é mais. Tá certo. E aí quando eu pedi a segunda versão, eu já era maior de idade, já veio essa aqui. O Elo. O Elo. Isso. E engraçado que esse Elo aqui é muito bonito, que atrás dele tem esse Diners Club, Discover, Pulse, é o novo modelo. Isso. Ele é múltiplo. Múltiplo. Ele e crédito. Débito e crédito. Ok. E aí eu fiquei vários, um tempo sem cartão, usualmente sem cartão de crédito, nunca fui muito adepto a usar cartão, né? E aí esse início de ano foi uma revolução, né? Entrei numa nova empresa, e aí nessa nova empresa tem parceria com o Itaú. Olha a ideia. E aí quando eu abri a conta, também consegui o débito. Internacional. O internacional. O internacional. O que eu já deu. Parece um gold, né? Bonito também, né? E aí depois de três meses, quando eu comecei a utilizar o cartão, o que acabou acontecendo foi que foi aprovado o crédito. Olha isso. E aí o que acabou acontecendo? Eu ficava incomodado porque pagava tarifa, e aí num cartão internacional, e aí não tava me satisfazendo. Tá. Liguei lá na central do Itaú e pedi uma opção que seja isenta. Já tinha no mercado as variantes dos bancos digitais sem estar... Pagando anuidade. Pagando anuidade. Cartão de crédito sem anuidade. Ok. E aí me veio um cartão, né? Só que esse cartão que acabou acontecendo. O limite também baixo era mil reais. E o que acabou acontecendo foi que eu comecei a assistir os vídeos do Leandro e percebi que não era vantagem nenhuma pra mim ter um cartão com isenção da anuidade, mas que em compensação não tinha nenhum benefício. Isso. E aí acabou que no Itaú pedi a portabilidade de salário e cancelei justamente esse, o do Itaú. Certo. E aí foi quando chegou na minha vida o tanto o roxinho, né? Que o pessoal fala. O amado roxinho. Roxinho. Quando abri a conta já veio com crédito, né? Pode falar quanto que é, Jean? Mil reais. Veio mil. Mil reais. Mas não veio cinquenta. Não veio cinquenta. Nossa, porque se vier cinquenta... Cinquenta não varia o quê? Eu já mandaria de novo, porque nessa coisa eu não quero. Que maravilha. É um gold que eu tô me ligando. Um gold, isso. Hoje, inclusive, hoje é dia 3 de dezembro, eu só tenho um vídeo falando sobre o TED do Nubank, o ursinho TED. O ursinho. Acabou de sair o vídeo. Show de bola. Assistam. Apurando um pouco mais, né? Fazendo, como até falei pro Leandro, fazendo um Leandro Flix, que é a temporada do canal Altar Renda. Descobri o Inter. Também abri conta lá com mil reais de limite. Veio gold. Veio gold. Olha que legal também. Ótimo cartão, né? Totalmente gratuito. Investimento. Homebroker. Agora atualizou. Tá sensacional. Inclusive, é vários amigos meus que gostam desse mundo financeiro. Gosta muito de investir lá. Então, sensacional. É, um banco muito bom. E o que, ao meu ver, ainda é muito, como se diz, um banco que ainda a gente tá vendo qual se ele é bom, se ele é ruim, o C6 Bank. Isso. Quando eu abri essa conta, pela surpresa, não veio limite. Olha. Não sei por quê. Não veio limite e meu score, vou até mais depoleando, 821. E acabou que comecei a utilizar, né? Enchei, mandei vários e-mails com os tratos sobre meu olerite, né? O contra-cheque, como o pessoal conhece. E o que acabou acontecendo aqui até hoje. Não deram dessa tipação e eu também acabo nem usando muito. Essa aqui tá mais lá, mas... Sem limite, então. Sem limite. É. É um cartão igual o meu que eu tenho. É um cartão muito bonito, mas que não me atende. E aí, lá pra julho, recebi o convite do Bradesco, da minha antiga agência, no qual eu tinha a parceria quando eu abri a conta na minha antiga empresa. Recebi o convite para ser cliente exclusivo do Bradesco. Olha que legal. Bonito, hein? Esse é o cartão de débito. E aí, o que acabou acontecendo foi que a minha antiga agência era meio distante daqui. O que acabou acontecendo é... Meus pais, eles são clientes Prime e eles têm agência desde aqui perto, no centro. É a agência mais próxima da minha casa. Em São Bernardo. Em São Bernardo. E o que acabou acontecendo foi... Fui lá, levei os documentos, tudo tranquilo. E aí, foi a grata surpresa de saber que meu score é na... É AA, se eu não me engano. Ótimo. Ótimo. Ótimo, ótimo, Bradesco. Ou seja... O nível máximo do Bradesco é o AA. Prova pra vocês que estão assistindo que criar relacionamento o quanto antes com uma instituição financeira grande é possível. E eu, particularmente, recomendo, se você almeja futuramente, né, conquistar um cartão bom e que, principalmente, com limites... Uma conta boa também, né? É claro, sempre. Disciplina com uma arma dessa, como se diz. E os próximos cartões que o Jean vai mostrar, vocês vão perceber que ele tem 19 anos e vocês vão ver o que que ele tem. Como que eu posso dizer pra vocês? Vocês podem imaginar assim, como que pode um menino de 19 anos ter isso na mão, tá? E o Jean trabalha, ele é CLT, tá? Então, só pra você entender, o salário do Jean não chega a 10 mil reais. E o Jean é prova que não precisa ser milionário, ser rico, que pra ter esse tipo de cartões que ele vai mostrar em seguida, tá? Até aqui, tudo bem, qualquer um que de baixa renda, média renda, pode ter, né? Pessoas autônomos, na verdade. Agora, os que vêm pela frente aí, vocês vão ver que o Jean tem 19 anos e que ele conseguiu, baseado no que ele está dizendo, relacionamento, o jeito de falar com o gerente, o jeito de se abordar na agência, né? E a Silvia vai nos explicar como que foi. Exatamente. Essa postura do Leandro é primordial. E, conversando com o gerente, inclusive, né, foi muito grato em conhecê-lo. Precisei abrir uma nova conta, né? Não sei se é possível fazer a migração, mas eu tive que abrir uma nova conta no Bradesco. Mas o meu score não mudou nada. Ele aceita você migrar a conta, trazer todos os seus produtos, o histórico, mas tem que abrir uma nova conta. E o que acabou acontecendo foi, falou, nossa, o gerente até ficou surpreendido, porque, pelo jeito, ele não tinha um score muito bom, porque teve alguns problemas. O gerente do Bradesco ficou com uns problemas dentro, com fatura da TIM, se eu não me engano. E aí eu perguntei, nossa, né, uma estratégia que eu aconselho para vocês, nunca abordar de cara um gerente falando sobre cartão. Sempre comendo pelas beiradas, como diz a minha irmã. É, o mineiro come pelas beiradas, né? Come pelas beiradas. E aí, o que acabou acontecendo foi, eu pedi a sugestão, né? Olha, gostaria de, eu tô, tô vindo do Itaú, né? Gostaria de saber qual que era a sua melhor opção de cartão. E logo de cara, saí da agência, nada mais, nada menos, com o meu American Express Gold Card. Olha, sem limite pré-estabelecido. Sem limite pré-estabelecido. E aí, o gerente falou, olha, esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar muito e depois me dê o feedback. Muito bonito, viu? Ou seja, saí da agência, nada mais com Visa Gold, né? No cartão débito e o meu American Express. Gold Card com acesso à Salavip aqui no Brasil e no Chile. Tranquilo. E aí? E aí, nessa época ainda era um ponto e meio, né? Você já te conhecia nessa época? Já conhecia. Inclusive, em tomar a decisão de ir pra lá, pra agência, foi justamente porque eu vi seu canal. Tá. E conversa vai, conversa vem, e fiquei um mês no Exclusive. E aí, depois, recebi o convite, né? E por indicação também do meu pai, por sugestão, eu falei assim, não, filho, vai lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Não deu outra. Eu sempre via meu pai indo na agência, sempre achei muito bonito, né? Muito gostoso essa questão. Infelizmente, no Brasil ainda não é pra todos ter esse privilégio, mas eu já vou falar em uma, como se diz, compensação de ser um cliente Prime logo agora, daqui a pouco, quer dizer. É. Então, né, fui pra gerente Prime. Falei, né, falei, olha, gosto muito do Exclusive, mas acredito que o meu perfil seja excepcionalmente o Prime. Meus pais já são clientes aqui há mais de 10 anos, eu acredito que o meu perfil seja. Minha gerente super cordial, né? Ah, detalhe, antes de falar do Prime, o meu gerente do Exclusive, e eu acredito que vocês também possam requerer de vocês, quando você for abrir a conta, o número da minha conta não é um número do sistema, é justamente um número que ele se preocupou em fazer um número no qual eu pudesse me lembrar. Então, o meu gerente do Exclusive, em vez de pegar um número do sistema qualquer, ele acabou optando, né, e a delicadeza de lançar um número que eu pudesse lembrar na minha conta. E aí, o que acabou acontecendo foi, ele, quando ele abriu a minha conta, ele utilizou meus números, meus primeiros números do RG. Então, a partir de hoje, sempre quando eu vou falar do Bradesco, eu sei do número decorado, o que é o número do meu RG. São os cinco primeiros números, então, é uma dica que eu dou para vocês, que você pode pedir desde que você seja exclusivo, se eu não me engano. Parabéns. Obrigado pela dica, Gê. E aí, o que acabou acontecendo, né, conversei com a cliente, com o banco, com a agência Prime, né, a minha Natácia, se você estiver assistindo, virei, então, meu cliente, virei cliente Prime. E é verdade mesmo, eu olhei o Exclusive dele, os números são RG e atrás do Prime continua sendo RG. Continua, mesma coisa. Olha que legal, gente. Que bonito. Dei o upgrade na conta, né. O upgrade, é isso. O Exclusive, né, que era o Gold, ele virou o Exclusive Platinum. Platinum. Dentro do Prime, né. Dentro do Prime. O Prime tem a categoria débito do Visa Platinum e se você for do Private, tem o Visa Infinity como débito. Olha que maravilha. E, né, já era de prática ter o America Express, tava gostando muito, né, e pedi o meu upgrade do cartão. Meu America Express The Procter. The Procter. Infelizmente, comecei recentemente, né, não pude usufruir ainda quando o Bradesco não era dono do, não era dono, não, não tinha os direitos autorais, né, do America Express, mas eu, por enquanto, tô gostando muito. Tive uma experiência não muito boa, porque quando virei Prime, eu não pedi pra minha gerente fazer o upgrade. Eu recebi uma ligação do America Express, né, do Bradesco Cartão, se eu não me engano, convidando pra fazer o upgrade. E aí, o que acabou acontecendo foi eu ganhei um ano de isenção fazendo o upgrade, ainda não tinha as promoções, né, que recentemente, dois anos de isenção, e 85% de desconto no segundo ano da anuidade. E o que acabou acontecendo foi fiz a migração e tal, e aí no primeiro mês veio a cobrança da anuidade. Aí eu liguei lá, nossa, eu não fui muito bem entendido. Confesso que eu pensei duas vezes em cancelar o cartão, porque definitivamente um cartão desse que me trata mal não é um interesse que eu quero, não é um cartão que eu quero ter pra mim. E aí, logo fiz lá como orientação do Leandro, coloquei no consumidor.gov, fiz a reclamação, nossa, não deu dois dias sobre esses cartões, me ligou, falando, nossa, imagina, te desculpando, né, falando que não, não era assim, que o Américas Express, você era um cliente especial, me conquistou ali, então nem cancelei, falei assim. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o que é, não fui convidado, fiquei sabendo que o Bradesco tinha uma conta chamada Next, e eu fiquei muito surpreso porque é uma conta também ilimitada, né, agora, quando eu abri, não era ilimitada, agora é totalmente gratuito e abri a conta e eu acredito que por ter um histórico muito bom, consegui também um limite muito bom. Olha, esse é internacional. Esse é internacional, esse, sem anuidade, utilizei bastante, esse aí, se eu não me engano, tem um limite de 5 mil reais. Bom, também, show de bom. Ótimo. E aí, o que acabou acontecendo foi, recentemente, recebi uma ligação pedindo a portabilidade do meu salário justamente pro Next e na linha, né, manifestei e falei assim, olha, tô muito bem servido com o meu antigo, com o meu atual banco, com o meu salário, onde recebo meu salário, mas posso pensar numa proposta, né, futuramente, mandar meu salário pra vocês e vocês me deram promoção de cartão. E aí, consegui o meu, um ano de isenção do meu Visa Platinum Next. Olha, só um ano? Um ano. E aí, mas com certeza, se eu gostar, né, se... É o Bradesco. É muito bom, já tenho um histórico bom, consigo pedir mais anos. E é muito bom, porque tem cashback, Um ponto 5 por dólar gasto. Isso, ótimo. No Livelo. Os pontos expiram, mas é muito bom, porque tem vários mimos, eu consigo 20 reais de Uber todo mês, e é gratuito, porque não desconta de mim. Legal, muito bom. Ótimo. Ótimo. e, né, uma grata surpresa foi a minha, meu trabalho, né, ter parceria com o Cicred, a cooperativa Cicred. Recentemente, o Leandro, né, voltou a fazer vídeo falando sobre cooperativismo e também do Cicobi. Então, nesse tempo, eles não tinham ainda essa parceria e eu abri a conta no Cicred. Olha, isso que é um luxo, esse cartão, viu? Muito bom, né? O que acabou acontecendo foi, levei os documentos, depois de 15 dias a conta foi aprovada e logo de cara tive a grata surpresa de ter recebido o Black. Gente, esse Black aqui é um Black muito procurado e as pessoas têm interesse em ter esse cartão, porque além da anuidade de ser baixíssimo, né, acesso ilimitado às salas VIPs lounge que em qualquer lugar do Brasil e mundo afora você acessa com esse cartão ilimitado. Sabe o que é ilimitado? Você pode usar quantas vezes quiser a sala VIP nos aeroportos. Além disso, o GM pode solicitar alguns cartões adicionais, né, e também entrar ilimitado junto às salas VIPs. Fora o MIMO que vem de uma caixa linda e um brinde, né, pra pôr na barra. A tag. Nossa, é muito show. Coisa que hoje em dia cartão de alta renda não tá vindo mais. A caixa não vem com nada, do Bradesco não vem com nada, só vem pela pão gigante, né? Exatamente. Esse aqui é maravilhoso. Eu fiz um vídeo, dá uma olhada no nosso vídeo do canal que eu falo sobre esse cartão. Jean, a pontuação, dois pontos a cada um dólar gasto e outra coisa mais, gente. Você viaja internacional com esse cartão, você não paga a taxa P-TEX. É ótimo. Né, que já tinha que que o banco cobra 5%, 4%. Atualmente o dólar, né, como tá a loucura, é ótimo não pagar mais uma taxa pro banco por utilizar o cartão deles. Eu acho que tem um super limitão aí também. Com certeza. Com certeza. Que maravilha. E quando o Leandro, né, começou a falar do Cicobi, né, as duas maiores cooperativas, El Cicred e o Cicobi, no Brasil hoje, não pude, né, não pude deixar de conhecer e conseguir o meu Master Cabec Cicobi. Você foi no Ouro Branco? Fui no Ouro Branco. Inclusive na agência do Carlos. Carlos Morricone. Morricone. Olha só. E aconselho vocês justamente por quê. Como eles abriram recentemente algumas agências no estado de São Paulo, aqui na capital, nesse primeiro momento, é o momento especial pra quem, pra eles captarem o cliente. Então a probabilidade de você conseguir um bom negócio, uma boa conta, é agora, nesse primeiro momento, nesse semestre. E aconselho mais. Atendimento em cooperativas, tanto Cicred como Cicobi, é excepcional. E eu acabei de falar recentemente que eu gosto muito do atendimento Prime. E o similar, se você ainda não tem, né, renda, não teve a oportunidade de migrar a sua conta pra uma categoria, um segmento alta renda, esse é o que mais chega perto. E olha, eu posso falar com experiência própria, não deixa nada a desejar ter um atendimento com qualidade, que é das cooperativas. ontem eu estive na agência Prime, aqui em São Paulo, e eu não tinha almoçado, ainda era duas, meia da tarde, aí eu falei pro meu gerente, nossa, tá morrendo de fome, eu tenho que ficar aqui mais uns 20 minutos, conversando com ela ainda, e aí vem pra mim, ela falou, só um minutinho, ela levantou da mesa, foi até lá, não sei não, onde ela, na Copa, demorou uns 3, 4 minutos, veio uma atendente, né, a senhora, toda uniformizada, lógico, isso é normal, uma alta renda, com uma bandeja de café, bolacha salgada, bolachas doces, umas balinhas, pra poder tentar, tapear, né, até a minha fome, eu achei tão interessante isso da gerente do Prime, que difícilmente tá acontecendo, eu acho que o Bradeira tá mudando o comportamento deles com os clientes, né, isso que o Jean tá falando referente às cooperativas é verdadeíssimo, né, tudo que o Jean falou aqui não tem nada de errado, as cooperativas tem realmente esse perfil de alta renda, mesmo não sendo alta renda, né Jean? Exatamente. E é isso aí. E, digo mais, minha experiência com o Bradesco, em questão de atendimento na própria agência, eu não tenho o que reclamar, muita gente fala que o Bradesco, né, o Leandro também não foi, não teve muita felicidade em relação ao atendimento quando ele virou Prime, mas eu desde o primeiro momento sempre gostei muito pelo meu atendimento, agora produtos são outros 500, né, existe produtos financeiros, eu gosto muito, eu não tenho nível superior em investimento, economia, mas eu gosto muito de estudar sobre e hoje, desde que eu abri minha conta no Itaú, que eu fui enganado, né, quando eu abri a conta, acho que o gerente falou que achou que eu era, por ser jovem, não sabia muito de investimentos, me enfiou uma capitalização, quando abri, fez uma venda casada e eu acabei me levando. E aí depois, quando eu fiquei sabendo o que era no dia, quando eu cheguei em casa, falei para os meus pais, né, que eu tinha feito isso, não Jean, isso não é bom para você. E aí eu percebi no que eu tinha me metido, mas, graças a Deus, no dia seguinte eu fui lá, cancelei, e aí não quis saber mais. Por enquanto, as minhas contas são nessas três instituições, principalmente nessas instituições, mas do que eu privilegio, principalmente, é Bradesco, Cicobi e Cicred. E o que acontece é, recentemente o Bradesco fez várias promoções, né, e eu não pude deixar de aproveitar, principalmente, né, de ficar isento de cartões alta renda e aproveitar o melhor dos mundos que eu posso usufruir. E pedi o meu, o cartão, os únicos que tem contactless, do Bradesco, o Platinum, o Platinum, Visa Platinum, o que acaba acontecendo é, quando você tem altos cartões na sua carteira, você acaba sendo alvo. A maioria das pessoas não falam sobre isso, mas você, não é aconselhável você usar em todos os lugares com cartão preto. Então, eu acabo tendo o Visa Platinum contactless, por quê? Porque quando eu não me sinto seguro em usufruir, né, passar o meu cartão, eu acabo utilizando esse. Ou, eu também troquei de celular recentemente, tinha um Apple, agora tem com Samsung, tenho todos os cartões Black cadastrados e quando eu evito passar o cartão físico, passo por aproximação e acabo também, né, como se diz, pontuando no Samsung Pay, pontuando no cartão. Show de bola, muito bom. E, para finalizar, né, a minha trajetória aqui dos cartões alta renda, o primeiro, o Elo Nankin do Prime. Olha que maravilha! Muito bonito. Bonito. E, não tem a vantagem, esse, por ser uma bandeira do Bradesco, por ser uma bandeira do Bradesco, não tem o Contactless, mas, tem muito mais benefício do que outros cartões, por exemplo, o Mastercard Black do próprio Prime. Exatamente. E acaba sendo mais negócio você ter do que, por exemplo, o Mastercard Black, do que outros cartões, por exemplo, que eles, o Bradesco, não está muito incentivando. Exato. E, quando teve, né, a promoção de dois anos de isenção, foi o momento de eu e meu pai, peguei e falei para o meu pai, né, do cartão, que, do Prime, que o melhor que ele podia oferecer, então, fomos juntos lá, assinamos o contrato e damos um upgrade nos nossos cartões para o Elo Nankin Darnes Club. Olha que maravilha! É um dos melhores, né, dá para vocês verem? Olha que legal! Esse é um, hoje, literalmente, ele bate o Mastercard Black do Bradesco, bate o Visa Infinity, inclusive no TTC aqui no Brasil. Exatamente. Porque a pontuação dele é 2.3 por dólar gasto, Isso. É, 10 acessos livres às salas de lounge aqui, chip de viagem, transfer urbano, isso é um dos benefícios que esse cartão tem. Então, o Jean está com um dos melhores, ele está com os três, na verdade, né, ele está com a Nel Hitchcock no Carco, Diners, ele tem o Cicobi e o Cicredi, Cicobi ilimitado, ou seja, de todos do Jean aqui, esses dois são os melhores cartões que ele tem hoje no Brasil, né, um dos melhores cartões, esses dois estão ótimos, já tem o Jean tranquilamente. Muito bem, o MasterCard Black acessa o Salabip Black de graça e acessa o ilimitado a qualquer Salabip Brasil, fora do Brasil. Pontos que nunca expiram também. Pontos que nunca expiram, muito bom demais. E uma coisa que eu aconselho também, vocês que não têm, eu, por exemplo, eu moro na casa dos meus pais ainda, então não possui alto valor em fatura de cartão. Então, para mim, é muito mais interessante ter um cartão que os pontos nunca expiram, porque não vou ter as duas cabeças de, por exemplo, correr para poder trocar por um produto que necessariamente eu não posso não ter interesse no momento, só para não perder os pontos. Então, eu acabo privilegiando esses que os pontos nunca expiram. E aí, por ter o do Cicrete, vamos tentar negociar um merit do Cicobi ouro branco agora, quando acabar o período de isenção. Vamos ver qual eu vou escolher definitivamente, ou o Cicrete ou o do Cicobi. A cooperativa Cicobi ouro branco, se não dermos um merit para o Jean, propaganda gratuita e incentivando o pessoal a abrir uma conta lá, tem que apanhar, o Carlos Moricônico tem que apanhar um pouco. Mas antes de falar um pouco do ouro branco, quero falar assim, Jean, o pessoal que está me assistindo aqui agora deve falar assim, nossa, esse menino aí é assalariado, tem cartão com anuidade altíssima e tem cartão sem anuidade. Você paga anuidade desses cartões, Jean? Nenhuma, definitivamente. Mas o Nubank falou que só ele se não paga nada. Não, gente, você consegue sim poder usufruir de cartões seja alta renda, ou se não de bancos digitais e não precisar pagar. A única coisa que existe é você dedicar um pouco do seu tempo, ligar lá e cobrar. Querendo ou não, o Nubank pode ter todos os defeitos do mundo, mas não podemos dizer que ele não fez uma grande revolução bancária. E então, ele acaba sendo um bom argumento quando você vai ligar lá para sentar o seu cartão e pedir sua injeção. Até porque, você pode falar, como eu sempre já falei no passado, bom, eu tenho o Nubank, por que eu vou querer o cartão de vocês? E automaticamente coloca o atendente no checkmate, para poder usufruir, para poder não perder seu cliente. Exatamente. Hoje, uma das armas de conseguir a injeção de unidade dos cartões é você usar, eu tenho o Nubank, se você não der a injeção do Nubank, eu não pago nada. Temos Next, também temos outras opções. O Banco Inter. Então, pagar a anuidade de um cartão, principalmente numa variante Gold internacional, na minha opinião, hoje, não compensa, porque você tem ótimas opções e que é isenta. Então, tanto o Trig, quanto os outros, por exemplo, agora, você pode pegar o do Next sem precisar pagar e você tem um cashback e tem pontuação. Então, eu aconselho vocês que, se possível, reflitam um pouco sobre o nosso papo que a gente teve aqui e sobre a minha experiência. Se eu posso servir de exemplo, para você que está assistindo o vídeo, é sobre isso. Opte por um cartão que seja equiparado com a sua renda e que, principalmente, sempre almeje o melhor. Você nunca, hoje em dia, não existe muito esse critério, por exemplo, de milionários ter cartão Black, milionários ter o poder do fluir. Hoje, qualquer um pode ter isso daí. Você pode ver o exemplo, antigamente, eu me lembro muito bem que se você não tivesse uma alta renda, você não tinha um cartão desse. Esse mesmo, 30 mil, você pode ver lá no site do Bradesco, 30 mil para ter esse cartão. O meu pai, por exemplo, meu pai tinha o Mastercard Platinum do Bradesco, ficou surpreso quando ele conseguiu o upgrade, porque ele não sabia disso. Ele pensava que só milionários podiam ter a categoria Black e, principalmente, usufruir das salas VIPs. E olha que ele trabalha viajando, então, depois que ele conseguiu o upgrade do cartão, não pense em outra coisa sem ser usufruído das salas VIPs. Só para a gente finalizar aqui, o Jean, que eu tomo a história rapidamente, para a gente concluir sobre a sala VIPs, seu pai, ele tinha o cartão, mas não usar o que tinha medo. Exatamente. E outra coisa, meu pai tinha um ótimo limite no cartão, e aí ele nunca pediu o upgrade, porque ele achava que só quem podia pedir era milionário. E aí, quando eu contei para ele, eu assistia, sempre assisti o vídeo do Leandro, desde o início do ano, e quando falei para ele que ele tinha essa possibilidade e que ele poderia, em vez de ficar pagando por um café, que é o olho da cara num aeroporto, ou seja, em qualquer lugar do mundo, ele poderia usufruir ilimitado e de graça, ele não fez outra coisa. Depois que essa revolução aqui em casa aconteceu, ele não pensa em outra coisa. Entra, sai, entra e sai em sala VIP ao redor do mundo e não pagar um centavo por isso. Isso é bom demais, né? É sensacional. Que legal. Gente, que maravilha, né? O cartão mais, a revolução do cume mais alto dos cartões que o Jean chegou foi o Cicred, que eu vejo aqui, no top junto com o Diners, Clube Exclusive e o TPC, que é o America Express, o Teplato e o Lucano. Eu espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa entrevista maravilhosa com o Jean Carlos aqui em São Paulo, São Bernardo no campo. Ótimo. Jean, o que você tem para falar com o nosso pessoal para a gente se pedir? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês se inscrevam no canal, participem das lives exclusivas para membros, para poder ter mais dicas, muito mais disponibilidade do Leandro, que é uma correria nas lives, e você puder aprender tudo o que eu aprendi com o Leandro e colocar na prática e para você poder sempre dar o upgrade na sua vida financeira, nos cartões, para que sempre possa alcançar o melhor. Gente, quero dar um abraço ao seu Adilson, Adilson, um grande abraço ao meu amigo, o pessoal aí de Campos Salles, um grande abraço para vocês também, o pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço para vocês, a galera aí de São Joaquim da Barra, um grande abraço para vocês, e o pessoal de Floripa, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!